Brincar é outro patamar Um minuto de atraso, hein galera Não esquece, porque é pra ninguém fraudar o chat Ai Fica bizoiando as jogadas É outro patamar Castelo desfilar Ai 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 Eu já aceitei esse com o monstro 30 vezes Minha garganta quase deu um nó Quando vem a mãe chora Mistura o ronco da jaguar Ó Gomef, me falou Me falou Me falou Me falou Vai, vai não Ah Rapaz, tá achando que eu paguei a miséria do tempo? Não é possível Esse jogo é ótimo pra aquecer os dedos É Eu vou falar Que é que eu não sei É A Que é que eu não sei A É A A A Combo, Maia Cinder, eu adorava o Cinder Oh, louco Brabo Então foi esse doidão aí que me construiu Brabo Awww Brabo O que é isso? Ah Ah, pá, eu tô batendo, viu? Ô, louco Ó É É É É É É, calma que tem mais Ah Vem tranquilo Suprem Victory Eu achei super macio Ó Ó Ó Isso que é uma chegada Eu posso dar 14 porradas assim, ó 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 Caralho Caralho Ó Calma Ó Calma 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 que eu não terminei não Ah Ó Ó Ó Ó Ó Ó Me flow Me flow Me flow Me flow Bora Fechando o joguinho que eu tô jogando aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá ligado que a luz vai acabar, né? Tá ligado que a luz vai acabar, né? Messi? Ih, já levou o homem Rony Cara, mais uma vez, se esse corno não entrar, eu vou sair vazado É Vantagem que eu tô pro tempo dele, vai tomar no cu desse cara Pelo amor de Deus Ó CINDER Não deixou eu escolher a cor do meu CINDER, não Depois de dez anos em Forças Especiales, tem Ferris decide que era hora de um aumento, então ele vai onde o dinheiro vai, o Espihan Cara, vai Discord Vou até abrir o Discord aqui Que eu já vi que a Steam tá Vou até abrir o Discord Oh, Rony Oh, Matthew Tem que ir no Discord, mano Oh, tem que ir pro Discord A Steam tá cheia de erro, viado Ah, eu já mandei aí, já Olha aí pra você ver, ó Aposto que não foi essa merda Vou mandar no jogo aqui, ó No grupo Ah, é só clicar aí que você já vai direto pra lá Meu consagrado Pau bambu Cara, na moral Eu tenho que comprar mais um repelente Puta que pariu Ó Ué, doido Ô, Matthew Você tem que silenciar seu microfone Seu microfone tá silenciado É só você clicar no simbolozinho E falar Abrir a boca Dá uma olhada aí Pra ver se você consegue fazer isso aí pra nós Caralho, 150 moeda Conjuntos clássicos O Hordovod é doido, hein Nenhum boneco que eu jogo Também não joga com nada Achou partida, Rony Dá um jeito de armar seu microfone No Discord aí Clica em configuração E habilita eles lá Deixa eu tirar a Slark aqui, né Porque tá vindo só os divinos Tirar a Slark de cada dia Oh, caralho, hein Ah, eu tô aqui, ué Opa, agora eu tô Tá me ouvindo? Nossa, o time não escolhe por nada O time do capeta E eu preciso de cada Gold Que vem aqui, ó Tá tudo certo agora, Meiflor? Tão ouvindo bem, hein? É Então fechou, meu consagrado Agora é só ganhar, hein Fala aí, Meiflor O que você acha? O que você quer? Oh, meu bom O que você escolher é isso aí mesmo Não vai descer pancada Lenha, tiro, porrada e bomba Do mesmo jeito Felizmente eu gastei meu Gold De todo É Meiflor Tô precisando Um machado do Axe Esse machado meu Já tá muito bambu Machadão vermelho agora Esse não lançou nada pro Axe, velho Isso aí que deixa Emputecido Cadê os bagulho aqui? Olha lá Blood Seek Eu nem jogo de Blood Seek Fecha, fecha, fecha A porta Apaga a luz Se concentra e senta Caralho Olha essa Avenger Que paisote Ó Pode comprar A 15k A Avenger Bonita ali Ó Comprei ela Ó Ó, Meiflor É aquele com a moedinha Dourada Não tem como Enviar não, mano Senão eu enviava Aí tem um OD Lá de 15k Top pra caralho Você já viu O OD que tem lá Um OD todo roxo Viado Tudo raro Porque ele é brabo In the bag Ó, viado O jogo começou já Ó, Meiflor Fala nada Ah, mano Eu tirei a bosta Do Slark Tá aí, ó Tô, Ron Tô te ouvindo Tô te respondendo Lá Você não tá ouvindo Não, Curno Que foi, Rony No Dota mesmo Já fica mostrando Lá em cima O painelzinho Lá Quando a pessoa Tá falando Ó Tá doido Uma moleza Aí O que? Tá só soltar foguete O que que tem Um foguete? Seu PC não aguenta não? Acabou o feriado aí Ué Não A vida continua Do mesmo jeito Meu brother Eu não preciso de feriado Pra viver, não Tá na moral Olha o C, Meiflor O C só vive No feriado Tá louco O cara quer abraçar Tudo Fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descer em mim Câmera lenta Sei que tu gosta E eu sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando Pra não vacilar Essa mina é bipolar É bipolar Tchau Vá Vá Para Tchau A CIDADE NO BRASIL se concentra e se concentra essa mina é bíblica os inimigos precisam matar o axe está sob ataca luta se puder se puder peça minha espécie corta a chave Boa dia para lutar. Não ainda. Vê-la sua palavra. Que? Que? Que que você quer fazer? Que que você falou? Que que... 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 Cacete Criatura neutra me honou Criatura neutra me fudeu Caralho, mano Que merda de perna e longo Vou ali ter que pegar o baigão Bater baigão na perna Amor Você tá muito preocupado aí? Me arruma um baigão lá Tá no quarto nosso lá no chão Ó, tá doido, hein Ó, tá doido Isso aqui até com a luz acesa Caralho, maluco, machuca pra caralho Capita de campeão é esse Capita de campeão é esse Capita de campeão é esse É, vai É, vai É, vai É, vai eu É igual diz meu avô, né Tem hora que faia, né Merda É, gente, eu nunca tomei um couro de um shadow igual eu tô tomando Vai pra puta que barulho Vai pra puta que barulho Vai pra puta que barulho Quem sabe sabe, sabe, né Não tem boca E agora o cara vai querer ele lá e vai pegar na XP aí, né Quer ver? Ô brother, não pega XP não pra eu pegar nível 6 Pra eu começar a matar esses caras aí Porque senão eu vou perder minha LED Já cai pro mato aqui Já faz um stack aqui que a gente recupera É lógico que vai pegar XP Vai lá, tomar no cu também Fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Ah, pronto Agora o cara já foi lá Ele vai pegar minha linha também Rimeflor Fala Véio Se eu tivesse a desgraça do nível 6 Que eu falei pro cara deixar Vai tomar no cu mesmo Ó Ó, tô falando, viado Ó esse doidão jogando aqui, merda Olha lá, ó Olha a diferença A tua torre middle está sob ataca É, eu Já tiraram do jogo cedo Ok, agora eu tenho um suporte Que fica avançando a minha lane Aqui a passividade faz com o jogo, né O que é que o mundo está aqui Eu sou favelado, filha da puta Você ganhou aqui Nem pra vir de esmoco, macaco do caralho Filha da puta Preto, lixo Ô, louco Pobre O que o mundo está aqui, lixo Mendigo Pobre do caralho Já tomando o cu Você nem tem comida em casa, vagabundo Aí mesmo Os caras Os caras Os caras Tá Que isso, meu bom pau Tá levantando Tá nervoso demais Faz só um Não dá pra buscar A gente tem um âmbito A gente tem um âmbito Com a mão Aqui está o almoço Resultado Boa dia para lutar! É que é no final, os caras começam a mandar família, eu vou reportar isso! Tranquilamente! Sem estresse nenhum! Pega uma cerveja ali! É que pular! É que pular! Ela falou que nós é vida louca! Eu quero mexer com você, meu filho, nós não vamos deixar barato não! Para os inimigos! Está todo mundo macho! Vai! E aí família! Não é que fala, e aí família! Ficou suave! Uma coisa que eu vou poder fazer é mandar vocês adicionarem o meu colega suporte! E jogar com ele! A lei! O que é isso? Calma ai Se eu falar com você Essa mina é bipolar Calma meu bom Infelizmente Infelizmente não tem muito que eu posso fazer no momento Entendeu? Se eu tirar minha adaga eu consigo ajudar todos vocês Já que é a primeira vez que você lutou no top ai Eu acho que dá para você esperar 2 minutos A gente está no bot Bolado aqui Não se preocupa não Nossa tem nosso enigma ai ainda Que não mostrou as habilidades ainda não Estou indo Estou indo Estou indo Inscreva-se Não tenho mana não, vai, acabou a mana Boa, agora eu tenho mana Boa, agora eu tenho O cara está de útil, o TPD foi lá no bot Meu bom, deixa eu falar que você É porque eu faço live que eu tenho Obrigação de carregar vocês, não Se você não fizer a sua parte, o mínimo básico O jogo vai ser derrota, só isso Tá ligado? Eu caio com dois caras Que assa, que sabe jogar Um que tudo dele é chamar os outros De preto e bandido Tu vai ser denunciado por tudo, mano E tu vai tomar no seu cu E silenciado ainda Pau bambu Reporta já, mei flor Os dois Eu já Eu marco os quadrados tudo A Estim escolhe aí Por que que quer Sapecar os caras Luta não, meu fruto Luta já caiu Essa porra aí É, menino Luta 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 O Balma está girando Primeiro It Dagger Vai ser sucesso Essa aqui Oi, minha mãe O Balma está a batalhar O Axe está a batalhar O Graves Os inimigos precisam de matar Pegue uma batalha se você quiser É, essa aqui não vai ganhar mesmo não Escuta essa música não, minha flor Nossa, isso que é ter uma mão ligeira Será que dá tempo de eu fazer algo a mim? Ó Essa batia, meu, vai dar tempo de você fazer tudo que você quiser Os caras não vão vir da GG Nosso time não tem boca mesmo Meu, tá louco aqui A raça está humilhando O cara não está nem batendo Ele está humilhando Dá não Dá não, garoto Eu não chego a enxergar o maluco no mapa E ele está macetando Vai dar bom, meu vlof Vai dar bom, meu vlof Aliás, os caras viram família Vamos, os caras como é que pode ser inútil Os caras não sabem fazer um stack Vai tomar no cu Está com quantas partidas consecutivas, meu vlof Para atacar aí nesses caras Ah, não Está explicado Esse cara é só a nata É, não é só a nata É a humilidade O cara pulou aqui O Thor saiu Vai tomar no cu Na moral Eu vou jogar Sony Wood Eu vou usar e vou correr Eu não tô acreditando Isso não, velho Pelo amor de Deus Ah, não Não, pelo amor de Deus Tá louco Boa A mamada é agora, hein Aí A maldade Olha, velho Olha, velho Soltou depois o cara terminou a sessão Foda, tá Os skills Olha só, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Gosta lá O suporte dos caras Olha os meus Os meus, meu filho O pau desse Que sido um tadalha De duas cartelas Ali, meu filho Não tem tadalha Que levando a capica Tenta, velho Tenta dar la fila Que levando aquilo ali Vai lá Vai lá, minha flor É, meu filho Tá, velho AXE AXE É feliz Que a sua torta de baixo Não tem problema AXE Ah, velho Olha isso Eu fui, ó Tá satisfeito? Ó, meu, ó, o cara solando você, hein, meu, ó Tá bom demais, velho Ó Cê é louco Tá dando a fila neles Slark, cê acertou com o Slark, né? Foi, ó, é, né, velho Só que ele pôr um bom sapinho Cura ele aí, quer ver se a sua cura vai chegar Só de passagem, meu, só de passagem Tá todo mundo, mas ela assim, família Aí eu tô vendo lá que tá nível 16, eu tô nível 17 Até o meu ver o pai ainda tá batendo Rapaz, o menino falou que tá cortando o cabelo lá com o anjo de foca Chegou o Jap, um doidão, então, a babalailão Prua a mão no... Diz o menino que, depois que a polícia foi embora, eu tava assim Bate igual moça, bate igual moça Ele não voltou lá, não? Voltou Voltou, não Que cachinha, porra Ah, meu, manda esse aí Esse aí que vai trazer pra mim, meu, porra Não, calma, meu, porra Eu também tô precisando Ah, tá bom, meu Tá toda lá E outro também E o outro também Não, eu vou pra frente não Eu vou ajudar a defender Precisa arrumar a briga aí, cês tão solo Tô bonito Me falou, o negócio não tem conta Se eu rushi a água de um aí A moeda vai dar o R em cima, tá ligado É, nó que deu o leigano aí A moeda já vai brotar com o R em cima dele Aí nó, nó corre Sai fora Ai, cara, na hora Já cê é mó pipoqueiro, hein Churrasco ontem O cara ficando só prometendo Ainda bem que eu fui dormir Não esperei Eu já conheço Agora os caras vão vir também, falou O cara vai vir cheio do ódio aí agora Eu tô um braço Não tem não, meu Que desgraçado Um cara vai vir O inimigo tem um boneco para pegar com sua torre Sua torre ataca Sua torre ataca Os inimigos precisam matar Ah, meu flow Bota você aí, meu flow De mim não Acagem Bota você aí, ó Um pingo aí Um pingo aí Ah, não sei Minha tela Não, vocês também não querem Olha lá, viado Olha meu time Zero de defesa Meu Deus do céu Oh, que isso, viado E lá, deixou o cara preto Segura, 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 joga, Arnald Pro próximo No próximo jogo, você solta Ui, já Não ouvi não, minha mãe Não, ninguém quis jogar Aí, agora que eu dei buyback Fui lá e fiz tudo Os caras querem jogar Não, agora é meu também Agora Soltou não Não, você acha que os caras Vai, vai não Tem um pai dando buyback Com doido aqui pra ajudar aqui Oh, soltou Soltou a mão da Soltou a mão da braba Tirou o dedo do cigarro Pegou É, olha Não, o que ele vai Meflou Vai deixar Já dei buyback Já segurei Ei, Meflou Nossa senhora O LAC tá comendo Por esses caras mesmo Eu tava tentando Né, viado Eu vim lá de baixo Olha Olha se eu tivesse uma maninha Oh, uma maninha Oh, uma maninha Oh, uma maninha Agora vamos sair Que não tem maninha É, mano Esse doidão Ele tá purão não, tá Porraça, né Porraça Você é louco Veado Olha o cara Joga Mano, Meflou Cara O cara O cara Você é louco O cara Tem tanto dedo ali Meu amigo Se é Se raça Encostar na mulher Com os dedos Que tá encostando Nesse jogo Aqui Meu filho Não tem boca pra ninguém Não Pergunta o raça Quantos dedos Tem na mão dele Eu vim Só com cinco Meu time Parece que É de Lula Eu já dei Boi back Luta não Aí Minha flotovê Puto lugar Um AFT Particular Strong Strong Deixa eu sair vazado Porque Esse lar Já tá aqui No top Esse lar Já tá ali No top Significa que Tem mais alguém Ali com ele Valeu Obrigado Eu vou lutar Não Tomar no cul Tozendo Bebe Como é que é pra me dar Pra me dar o jogo Vem 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 cá Vem cá Vem cá Marion Vem cá Vem vê Vem ver Figueiredo Cadê gente? Eu caçam só o item brabo Eu tô tranquilo mesmo Respirando até lento Eu tô tão tranquilo que eu tô respirando até lento É um segredo mesmo Eu simplesmente direi a vida O que Deus preparou com a mãozinha 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 Olha o cara, vai tomar no cu Rony Olha o Rony, bora fazer isso aqui É só você usar skills, skills, skills Pulando, puta Usa skills Não, já não usou É lógico O cara não faz essa porra de dano por nada O negócio dele é meter AP Ó, vai nascer bicho aí, cabaço Ó, não Isso é meu Ai, não Já, não ó, esse aqui é tudo também Ó, ué, agora Picou ou foi nada Aí, ó Oi Gordo Oi Gordo Tá vendo? Oi Gordo É isso aí, ó Deixa o cara com a nada Ó oi gordo tem que usar tudo mesmo oi gordo de tanderas sabotagem oi gordo de cemitério vou teleportar aqui oi gordo de cemitério os caras se perdoem no mapa oi oi gordo de cemitério Soltou a placa, hein? Soltou a mesquita Caralho, mas meu time tá morto ali E aí, mano Dá, mano Dá, mano Dá, mano Please, please, please Mano, mano Mano, please Meflou, é assim que se recupera Meflou, fala aí Esse boibec É isso e não fala nada, né? E eu aí, ó Morri boibec Tum Voltei Tum Lenhada Tum Ai, eu sou promíscuo Tá, tá, tá Ninguém fala nada, tá vendo? É isso aí que eu acho engraçado Em boca não, meu filho E eu sou suporte agora Eu sou suporte também Hum, que cheirinho Cheirinho de Gerson De Gerson Gerson Mal molhada Mano, quem que jogou aqui? É Gerson? Nossa Tum Suado É que já pode falar Então um beijo Oi É o que Pai, é que Ô, viagem Eu publico Ai, ai, ai Ajuda, 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 ajuda Nossa Comeram eu É o que, viagem Repete aí Não ajuda Não tá ajudando Ninguém Tá matando Só o bicho Mato Eu sei que eu tenho um buyback ali Voltei só mostrando Aqui, ó É, você quer? Toma Você quer? Você quer? Sozinho, ó Lá foi o primeiro Você quer ir lá? Eu tô querendo Toma Já vou meter Uma ganinha Agora E chuteola Neles Não, com o dinheiro Que o Lioneiro Tem ali, ó Eu já tinha metido Já o Bagulho Aqui Já tinha metido Isso aqui Já tá juntando Pra próxima Também Vé, a nossa Não juntou Pra fazer Um fragmento Pra você ter Ideia Ó Ó Ó Quem tá aí Mesmo Só procurando Ó Zarpá fora Aqui Ó Ó Pegou Lá Nó Inocente Que o menino Vai deixar Vovó Cadabranca É o famoso Cadabranca Se tivesse a ganinha Tinha assolado Todo mundo Rescua Para a morte Tem a calma Tem a calma Tem a calma Família Família Tem a calma Família É calma Família Bora Família É Esse time Aqui Não tem família Não Ei Meiflu Dessa vez Você não Veio quente Pode Deixa Isso aí Tô sem Boyback Não adianta Tá Não Agora Você mexeu Com minha Outra Agora O jogo Fica Interessante Em Tá Tô 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 Já que viaja, é, fica no meu celular. Família, bota um acento aí, família. Ah, para de falar e vem, meu filho. Olha lá, tá vendo? Tá matando o rolê todo. Olha lá, onde é que tá o suporte, esse viado? Os HC tudo aqui, ó. Vai não, beleza. Suave. Tô base. Tem coisa que não tem boca, nem tudo está no meu comando, não. Eu, se eu não tiver suporte, eu não consigo tancar muito tempo. Vai tomar no seu cu, crioulo. Não, era meu item fechar ali, velho. Trezento de gold. Tomar no seu cu. Tomar que você morre aí, eu tô sem TP mesmo. Pensa só nele. Só olha o nariz dele. Vai fechar, vai fechar a bola. Vai fechar a bola. Vai fechar a bola. Vai fechar a bola. Isso foi quente. Time mais engraçado que eu já joguei. Oh, Bahia. Ah, Bahia não. Olha o cara. Cara, lá. Pro Temer's Creeper aqui. Deus é mais. Cara, era um Smoke aqui assim, ó. Eu vou falar com você, viu? Meu Deus. Os caras nem saem aqui, os caras pegam. Não tem uma guarda do time aqui, ó. Ô, louco. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Opa, tem gente aqui. Tem gente aqui. Vem lá, vem lá. Vem cá. Cadê o seu crioulo? Ah, que é isso, meu frô? Tá tudo aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Bande horroroso. Tá louco, mano. O cara entra lá dentro, lá. Não tem uma skill. Porque eu tenho que fazer tudo. Bande inútil. Aí. Aí. Olha aí, olha aí. Qual que é a desculpa agora, crioulo? É, eu tô apanhando, eu vou pular lá, não. É, eu tô apanhando, eu vou pular lá, não. Olha aí. Olha aí, olha aí, ó. Minha parte, eu soltei tudo. Tudo que tinha pra soltar, eu soltei, né? Até a chota da área de mim, eu soltei lá pros caras. Não adiantou não. Tá fraca essa chota aí. Tá. O que que tá acontecendo? Essa chota tá larga demais. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vamos lá. Bota um sabãozinho aí nessa linha aí. Tem que tá feio. Tá bonita, né, irmão? Coisas que eu sei. O meu enigma até agora não fez uma pra Deus ver com a saúde dele. Aí, ele tá fazendo links, agora ele vai jogar. Que? A link pra ele é pra quê, meu Deus? Não sei não, mas Ila vai fazer aí. Eu achava que ia fazer uma BKB, né? Mas links deve ser mais importante. Depois dos itens, tudo que ele já fez ali. Ó, meu time juntou. Quer dizer, meu time não, né? Meu HC lembrou que existe um bagulho que faz ali, ó. Ah, eu tomei no cu. Não, eu vou te segurar, eu vou te soltar. Ai, meu Deus. BKB, zona? Tá fazendo mais nada, meu Deus. Tá bom, já jogou demais. Ó, olha. Ó, o Enigma, viado. Ó, ok. Ó. Acabou a mano. Ah mano, tem boi back. Ninguém morreu, vai tomar no cu veado, olha aí, é feio, fno, é o time mais feio que eu já joguei em décadas. A torre do meio está sob ataca. As estruturas mortais são fortificadas. Super, super fortificadas. Como o inimigo tem um bone para pegar com a torre do meio. O axia morre um timbite no meio! Axia morre um burro para sua torre do meio. Seu axia não te despego. A torre do meio brancinha é metter. Seu barranche morreu. Seu barranche morreu? Seu axia precisa de cimbridade. Seu torre do meio brancinha. é já foi a mais partida feia que nós já jogamos em sei lá sem nem te dizer olha lá olha o destaque puro esse ai ta puro não é claro a enigma medalha de papelão o guernal divino não é lógico bora sempre não eu to de boa infelizmente tinha que fazer ali não nossa teve um cara totalmente inútil na partida totalmente inútil ele blincava lá atras e lutava no avia lutava no rasta é isso mano que horror mano eu falar com você que eu não vi ele lutando cinquenta e quatro minutos eu não vi eu não vi não vi mas simplesmente tava na down break mano que é uma coisa assim mano que tipo assim o cara não entende mano o cara pega fora e o cara quer pular lá na frente fala assim ah parei três aqui ai cê deixa slark aqui e snipe no meio de campo batendo em nós e não dá ninguém não e não pegar os da linha de frente é mano a arrogância é uma coisa poderosa nossa nós poderia ter ganhado se os caras lá não fosse tão tóxicos é a realidade é essa aí ron tem de três caras nessa team fight e os três morreram mano e os três assim ó ô ron não tem book isso aí tá indo até pro jogo mano arrogância cinquenta e quatro minutos nós não fizemos um fragmento de time não tinha um minhão nenhuma 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 no time a única jogada que teve que eu falei que foi a minha do boyback que matamos três caras somente não teve nenhuma outra jogada não viado não levamos não levamos não levamos o bot todo o bot caiu todo infelizmente é isso aí como é que é pega uma cervejinha pega uma água gelada aí e jogando na bagaceira esqueceu que um dia eu podia voltar e agora surto eu não vou mais voltar deixa eu voltar pra bagaceira esqueceu que um dia eu podia gostar tínhamos tudo pra ganhar mas porque perdemos arrogância comprou mesmo a braba aí a braba é meu amor tá E e e e E E Vamos lá. 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 Mentira velho, mentira 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 O inimigo tem um pedaço para matar o seu meio Eu peço! Eu peço! Vai, vai! Para mim! Pronto! Vandar! Vandar chegou aqui no dedezão brabo! Acho que é a Lina Vandar acha que está no bot não Não Bote a vovó Luta não, luta não 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 Estão nível C, nó 5 Chegou a Lina lá Vandar! Vandar! Double kill! Valeu! Valeu gurizada, muito obrigado aí Valeu família Valeu família Valeu família Valeu família Valeu família Valeu família Vandar! 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 Valeu! Valeu família Valeu família Agenda Vandar! Vizade ou vem Ah, mentira Que não pegue na desgraça da árvore aqui Essa é a direita Sua torre top está sendo Há duas peças Tentei, mas não deu Me socou na porra da árvore Agora essa porra Que tem na todas as minhas creep Boa, boa, boa Essa é a outra quinta, não? Sua torre top está sendo Ataca Tudo dentro Percebido Sua torre top está com ataca Doc, dá tp no bot, Doc. Doc, dá tp no bot, Doc. As estruturas fortificadas são fortificadas. Super, super fortificada, está sendo acusado para mim, imagina. Não, eu estou quase de dar, já vai dar bom, relaxa. Eu acho que não sei o caminho. Tá aqui, ó. Tá. O que é, cara? Quanto como a opinião da Axe, a sua torre está caindo. Quase lá. Olhe o meu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, como é que todos os caras estão nível 9? Tos caras estão nível 9, mano. Que isso, velho? Pelo amor de Deus, tá louco. Acabei de dar tp, ó. É, nós não vamos pra frente não, Doc. Esse jeito aí, nós não vamos pra frente não. Suporte andando atrás aí do outro, nós não vamos não. Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, velho? Não Tá puro não, Giovanni Ele saiu sem vida Só Deus sabe como e aonde ele Não tem nada com ele Minha espalha está fora Aqui, gente Eles pensam que ataca-me? Com prazer Eu estou sem ult Não vale a pena me brigar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Certo 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 É Só Deus sabe o que é isso Que está acontecendo Só Deus Para explicar isso aí Não tem nada Não tem nada É Não tem nada Não tem nada Então Essa é a direção! Um passo para a vitória! Por aqui! A sua torre middle está sob ataca! Não é o que eu vou fazer! A estrutura de direita é a direita! A direita é a direita! A direita é o que eu vou fazer! Eu vou jogar ele para trás! Recua, recua forte! Não é isso mesmo! Já já a gente se acerta! Relaxa Oi O X marca o lugar onde a torre do inimigo foi desculpada Pronto Pronto Agora eu só quero as confusão Agora o jogo começa a ficar mais tranquilo Não há jeito de ir para mim Não há jeito de ir para mim Para mim Essa parte Eu pego Sua torre está em atacão Lando top, lando top, lando top Oh Estou aguardando Aqui, aqui, aqui Ah, não tem como eu ir aí Pulei, fiz a corrente, não tinha como Tá bom De todos os impactos, deu um bom, ruim Só pra mim Ah, pena, espectro, joga bem Espectro, joga bem, velho Tem um arde aqui, tá, velho Algum lugar aqui, tem um arde, os caras Do jeito que os caras pularam em mim ali Tá vendo, tá vendo Some daí, migão Some daí Boa, merda Vou farmar o bot aqui Que o bot tá bem suculento E eu tô precisando É, minha amiga Agora eu vou de desola Vai tá com uma série de ser passiva Como é que você se sente? Não, 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 não Aproveitar aqui, você tá me focando Isso aí Isso aí É só uma boa Ah, sim Força de marcha Não, não, não Não, não, não Suculenta Rapaz, é uma vontade de mijar depois que bebe A puny Radiant Hide behind their fortifications It is a pathetic fall That denies its own bottom tower Godlike Oh, não, 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 não Não, 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 não With divine grace With divine grace Oh, não, 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 não March March That's the right of it Oh, não, 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 não Uh, meu frio Vagabundo Jogou muito Rola, rola, bosta, rola, bosta, rola, bosta, rola, bosta Se você elogiar Ele elogiar Ele elogia você de volta Não, ele vem criticar Oh, eu errei Sai do azado The enemy's middle tower Has surrendered To gravity Oh, eu errei To falando Tomar que morre Também, desgraçado Oh, nada Oh, eu errei Go, go Oh, vamos mijar Eu tenho que mijar Eu não vou aguentar IOH, não Vai com Deus, vai com Deus Aí você se superou E morre Esse item aqui é roubar demais 20% 20% da minha vida Olha lá Eu ganhei mil de mana, viado Esse item aqui foi feito Pra poder estrupar, velho Na moral, olha lá Ganhei mil de mana, velho A hora que eu tá Acabou o jogo, velho O que, gente? Ai, morreu Ó Ó, os caras Já foram de base Eles tão enrochando aqui Pera lá, né Já era Ó, só banir isso aqui Pegar uma maninha Aí Daria até pra lutar Ah, nada não Deixa eu só Acumular, mano Olha o homem Como é que veio Olha lá, ó Presinhozinho, ó E é dois, viu Olha lá Aqui mesmo Sem vida ali, né Ó No, 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 no Alenhada, atrasada Alenhada, atrasada É a pancada A panor Prendiu os dois setinhos Dentro do ringue Não ganhei nenhuma Pra desolete Isso aí que me aborrece Vem, amigo Eu te amo Bora, bora Bora, bora Continuar Ah, espectro Tem aí ainda Tem Eu tenho Ud aqui, ó E eu não fui Marcada, não Pode ir E eu, meu filho Tá deixando eu na mão Toda hora Ó, cara Tô deixando a mão Beleza Olha, filha da puta Olha, filha da puta Tô aguardando O cara te marcou, mano Aqui é você O cara te marcou, mano Aqui, ó Vamos fazer? Vamos fazer? No Bora, é Nossa Olha o cara, velho Bora, vem, vem, vem Então, vem Então, vem Então, meu Minha espéria A ponta do porto para trás é o suficiente A Lamei Flow está vindo Aqui, gente Olha Este mar Oe, Mevlo O cara está ... Ficou a porta Ficou a porta Ficou a porta É, o cara só vem a larampeagem Não vem as jogadas lindas não Aí ó, a larampeagem aí ó Olha aí ó Aí ó, tá vendo? Tá vendo a larampeagem, o que que faz? Dá isso aí ó Não é, não é? Já? Acabou? Eu falei? Falou, falou Quem falou? Eu falei? Então acabou então Então acabou, acabou Você falou, tá acabado 7 horas da noite, acabou, acabou Sete horas não Sete horas? Mas não, sete horas Sete e meia Não deu nem trinta ali ainda Esses caras da Vale aí ó Esse é o pobrinho das caras da Vale Antigo, mas ele só era a Curno Agora ele é Curno, viada Esse era o pobrinho das caras da Vale E aí Esse era o pobrinho, ó Igual o jogo de foca Preciso garantido Um passo para a vitória AXO é feliz que a sua árvore não é o problema AXO Seu torcedor debaixo está sob ataca! Minha flecha resumida! Seu torcedor debaixo está sob ataca! As estruturas mortas estão fortificadas! Eu vou escolher esse tipo eu mesmo! Seu torcedor! Não me empurra! Não tem tanto! Mexa! Eu sei! Eu vou escolher o que você tem que ser fechado! Eu vou escolher! AXE é feliz que sua porta não é AXE! Não é AXE! Seu torcedor! 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 É a mídia aqui mesmo Roxan, é fazer o Roxan lutar Marcar, tiver Roxan pra começar a fazer a questão aqui Roxan tá aqui em cima Então, bora, 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 bora Só quero queijo Bota pro bote Meu Roxan é o Roxan Tem uma smoke aí Quase lá Bota em cima Trata, então, bora, é lá Vou pegar cinco lá, Spectro Já ativa o dedo da goma, hein, Spectro Atenta aí, gente, vem aí, Doc, vem aí, Doc, fica pra trás não Aí, mano, tô com você também Cara, é dois pra ajudar, quem que eu ajudo? Pra esse Ah, não pegou, não pegou, foi mal Valeu, meu bom, sabe muito Olha, essa foi boa Aí, mano, acabou, ó Tô louco Eu quero que eu memore ainda Ai, me cura Valeu, 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 já deu bom Jogou muito, meu bom O cara ainda dança ainda, meu irmão O cara ri nas gadas de graça, por favor Nossa, que é a queda, GG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto